Aqui, ó, passaporte, legal, camisa do Brasil, oficial, aí, ó, traz o hexa pra nós, Neymar, camisa 10, gostoso da Vodica. Aí, obrigado ao Lucas, da assessoria do Mercado Livre, ó, que legal, ó, olha só que eu ganhei, gente, que coisa mais lindinha, velho, obrigado, Lucas, valeu, Mercado Livre, tá aí, ó. Aí, ó, veio a camisa, vamos ver com o neto, mamãe, camisa 10, mas, pelo amor de Deus, camisa 10 é do Neymar, mas é do neto também, olha que linda a camisa, ó. Aí, pessoal, com o Júlio aqui, de Corinthians, e aí, Júlio, tudo bem? Como é que você tá, amor? Fala lá, é Curitia, é nós Curitia. É Curitia? É nós Curitia.